Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os segredos do Barão Urik von Kharkov, o tirano e brutal lote sombrio das terras de Valakhan. Preparados? Então vamos adentrar o Castelo Pantara, escoltados pela guarda conhecida como Leopardos Negros, e finalmente conhecer o ilustre Barão Urik von Kharkov, que nos aguarda cordialmente para o jantar. Howl of Raven Oh, meus ilustres convidados, sejam bem-vindos ao Castelo Pantara. Espero que minha morada atenda às suas expectativas, e possam partilhar comigo de sua cultura e conhecimento de terras distantes, pois não é sempre que recebo estrangeiros em meus salões. O jantar logo será servido, pois tenho certeza de que vocês, como eu, devem estar tão famintos como uma pantera. O Barão Urik von Kharkov é o Lorde Sombrio de Valakhan. Embora atualmente ele se apresente como Urik von Kharkov II, se apresentando como um filho e descendente do primeiro Barão Kharkov, ambos são na verdade o mesmo indivíduo, sendo este apenas mais um artifício e máscara para esconder sua verdadeira natureza. O Barão Kharkov é uma pantera, que por meios místicos foi transformada em um humano. Como humano, o Barão foi posteriormente transformado em um vampiro da estípica do Nosferatu. Assim, apesar de sua máscara e fachada de um nobre Barão humano, ele esconde sua dupla natureza bestial, de um grande felino e um predador morto-vivo e merdor de sangue. O Barão von Kharkov é um homem alto, de ombros largos, pele negra e uma voz grave e barítona. O Barão tem uma beleza exótica e um grande magnetismo pessoal. Ele usa cabelos curtos e muito bem arrumados, e sempre se veste de forma elegante, usando sempre um par de luvas negras de couro sobre suas mãos. Essas luvas ocultam um aspecto bestial de sua aparência. Eis que suas mãos são cobertas por uma peluja escura e possuem garras retráteis. Ele tem perturbadores olhos de tom dourado, cujas ilhas se tornam verticais e alongadas, como as de um felino quando ele está enfurecido. O Barão já foi uma pantera, foi transformado em homem, e agora é um vampiro, e carrega traços de todos estes aspectos. Ele tem o temperamento imprevisível e a crueldade provocante de um felino, a inteligência e crueldade de um humano, e o charme e sanguinolência de um vampiro. Ele usualmente se comporta como um cavalheiro, de forma bastante polida e educada, escondendo os aspectos bestiais de sua natureza. O Karkov tem uma existência amaldiçoada, e almeja pela humanidade que nunca teve. Eis que ele nasceu como uma pantera, foi magicamente transmutada em um humano, e depois transformada em um vampiro, um monstro bebedor de sangue. Apesar de seus esforços, as máscaras sociais do Barão eventualmente acabam caindo, revelando sua verdadeira natureza maligna e bestial. O Barão é um oponente terrível. Além de ser uma criatura morta-viva de grande poder, Karkov é um habilidoso guerreiro, e tem experiência no uso de espadas e arcos. Apesar de possuir armas mágicas ao seu dispor, quando sua natureza bestial é finalmente revelada, ele costuma usar suas mãos com garras retráteis para dilacerar seus inimigos. Como um vampiro nosferato, o Barão é imune ao ferimento de armas comuns, e possui uma força extraordinária. Ele pode adentrar a qualquer localidade de Valakhan, ainda que não tenha sido convidado, eis que todo o domínio é considerado como seu território. Ele é capaz de assumir a forma gasosa, e também em uma forma bestial. Contudo, sempre que tenta assumir uma forma animal, o Barão sempre se transforma em uma gigantesca Pantera, não sendo capaz de se tornar um lobo ou um morcego, como outros vampiros de sua estirpe. Nesta forma de Pantera, o Barão é capaz de transmitir licantropia com sua mordida, e aqueles que são infectados, se tornam homens Pantera, sobre sua influência. Através dessa prática, ele tem infectado seus soldados para formar os Leopardos Negros, um grupo de licantropos leais aos seus comandos. O vampiro tem um poderoso olhar de dominação. Como um vampiro nosferato, o Arão Kharkov também drena a constituição de suas vítimas ao se alimentar de seu sangue. Aqueles que são drenados pelas mordidas de Kharkov, perdem sua consciência e memória recente, e não se recordam destes eventos. Ele é capaz de dominar telepaticamente pessoas que já tenham sido mordidas por ele, que permanecem sob sua influência até que tenham sido libertados por uma magia de remover maldições, lançada por um poderoso clérigo. Uma considerável parte da população de Valakhan já foi vítima da alimentação rasa de Varão Kharkov, fazendo com que ele seja uma potencial vítima de sua dominação mental telepática, servindo como uma rede de informantes e servos à sua disposição. O varão consegue ainda convocar a sua presença, panteras para lhe servir, e é capaz de transferir sua consciência para o corpo de qualquer felino. Enquanto ele usa estes poderes, sua mente viaja até o corpo do animal, e seu corpo fica inerte, e ele assume o comando do corpo do felino, podendo ver, ouvir e agir através do animal. Kharkov pode ser paralisado, caso uma estaca de ossos seja atravessada pelo seu coração, mas apenas será realmente destruído, se após ser perfurado pela estaca, ou decapitado, e tiver sua boca preenchida com hóstias ou símbolos sagrados. O varão ainda é vulnerável ao artefato conhecido como Gato de Felkovic. Esta pequena estatueta foi criada com o intuito de destruir o varão, e se transforma em um grande tigre-dente de sabre, cujos ataques poderão dilacerar o Lorde Sombrio com grande facilidade. O varão tem uma capacidade de regeneração sobrenatural, caso esteja exposto à luz do luar, e poderá até mesmo se recuperar da morte final, regenerando até mesmo membros decepados que sejam aproximados novamente de seu corpo. Como o Lorde Sombrio de Valakhan, ele é capaz de fechar as fronteiras de seu domínio quando assim deseja. Aqueles que estejam tentando escapar de suas terras, ficarão confusos e perdidos, e não importa o quanto se esforcem, irão sempre regressar novamente para o interior de Valakhan. Mas o que transformou uma pantera em um homem, e um homem em uma monstruosidade morta-viva? Que segredos escondem o passado deste curioso Lorde Sombrio de Valakhan? O barão Urik Von Kharkov começou sua vida como uma pantera no distante mundo de Toril. Ainda jovem, a pantera foi capturada, e adquirida pelo arcano vermelho de Tai Morphaios, e serviu como um experimento e arma de vingança. O mago Morphaios havia se apaixonado por Selena, mas havia sido rejeitado em suas investidas. Ele então elaborou um plano de vingança. Ele transformou a pantera que adquirira em um homem, e a criatura não manteve consciência de sua breve existência como uma fera. Morphaios criou uma falsa identidade para a pantera, transmutada, nomeando-a Urik Von Kharkov, dando a ela a identidade de um barão de terras distantes. Urik foi então enviado para as terras de Komir, para ser educado como um nobre, e após receber esta educação, ele enfim retornou para as terras de Tai. Morphaios garantiu a educação de Urik, dando a pantera em forma humana conhecimento, polidez e recursos, e manipulou eventos para que o caminho de Urik e Selena se cruzassem em Tai. Como esperado pelo vingativo arcano, Selena e Urik se envolveram amorosamente. A afeição de Urik por Selena era verdadeira, e ela foi seu primeiro amor. Quando eles finalmente dormiram juntos, contudo, Morphaios executou seu plano macabro, desfazendo os efeitos da magia, e fazendo com que Urik se transformasse em uma selvagem pantera. A besta devorou e dilacerou Selena, cedendo a seus instintos primitivos. Morphaios conseguiu sua vingança, e recapturou Urik como uma pantera, transformando-o de volta em sua forma humana. O mago acreditava que Urik nada lembraria de sua transformação, mas Kharkov se lembrava de cada detalhe do assassinato de sua amada como uma besta selvagem. O arcano pretendia manter Urik como uma arma surpresa para seus inimigos, mas Kharkov, lembrando-se com o horror de sua transformação em pantera, decidiu fugir. Ele acreditava em sua identidade com o barão Urik von Kharkov, e achava que fora transformado temporariamente em uma pantera pelo mago. Com o horror do assassinato pesando em seus ombros, ele fugiu, enfurecido e humilhado e com o coração partido. Em sua fuga, as brumas o cercaram, e ele emergiu no semiplano do pavor, nas terras de Darkon. Urik tentou estabelecer uma vida naquele reino, e jurou que jamais seria um joguete na mão de terceiros. Enquanto vagava por Darkon, ele ouviu de um barro decrépito rumores sobre a Kargat, a polícia secreta do rei Azali, que guardava em seu alto escalão o segredo de grandes poderes e da própria imortalidade. Iludido por essas promessas de poder e vida eterna, ele ingressou na Kargat, e logo foi apresentada a Darkovni, um vampiro nosferato que o transformou em uma de suas crias vampíricas. Como um vampiro, Urik Kharkov ganhou poder e imortalidade, mas descobriu que era um servo de seu mestre vampírico. Ele foi forçado a servir seu novo mestre, sendo corrompido por sua natureza vampírica e por seus atos cruéis. Ele ganhou fama entre seus pares, por sua crueldade e brutalidade. Kharkov descobriu que ao contrário de outros vampiros, não podia assumir a forma de lobo ou morcego, mas sim de uma enorme pantera, fato que ele trazia tristes memórias da brutal morte de Selene. Após duas décadas de servidão, seu mestre vampírico acabou sendo destruído em um embate contra outros rivais da Kargat. Finalmente, livre da escravidão da vontade de seu mestre, ele fugiu de Darkon, um à fronteira das brumas, para evitar se tornar novamente um servo de outra criatura ainda mais poderosa. Von Kharkov vagou pelas brumas até que finalmente emergiu em uma selva. Ele vagou sem destino até que encontrou Malika, uma mulher vinda das distantes terras de Komir, que também fora tragada pelas brumas. A bela Malika tinha uma grande semelhança com Selene, o que causou em Urik grande perturbação. Apesar de inicialmente ser cordial com Kharkov, e buscarem juntos uma saída daquelas matas, Kharkov acabou cedendo ao seu lado bestial, e transformando-se em uma pantera, acabou assassinando Malika para beber seu sangue. Ele carregava a culpa por seus atos, por novamente ter assassinado uma mulher inocente, até que as brumas trouxeram ao seu encontro, uma outra pessoa, o arcano vermelho Morphaios. Ao encontrar Morphaios, Kharkov teve a revelação de que jamais fora um humano, que originalmente era uma pantera, uma besta feroz. Seu espanto com a revelação, de que sua identidade e persona do barão Urik von Kharkov, sempre fora uma farsa, deu lugar a um ódio intenso, e ele sentiu seu lado bestial emergir. Aceitando sua herança animal, ele se transformou novamente em uma pantera, e assassinou Morphaios. Sua entrega ao seu lado sombrio, ao ódio e à vingança, finalmente selaram seu destino, e ele emergiu em Valachan como um novo Lorde Sombrio. Se os registros históricos de Valachan podem ser considerados fidedignos, Urik von Kharkov chegou à cidade de Hothwald, onde rapidamente começou a instigar uma dissidência contra o governo de Henry von Ostern, o déspota governante de Valachan. Suas ações não passaram desapercebidas, e os soldados de von Ostern agrediram e aprisionaram Urik, levando-o em correntes até o governante, que tinha por hábito torturar, interrogar e matar pessoalmente rebeldes e dissidentes. Urik não se opôs às correntes, e foi levado até Henryk. Lá, ele supostamente olhou Henryk nos olhos, dizendo que ele pagaria por seus crimes, e libertando-se de sua corrente, saltou sobre Henryk, quebrando seu pescoço com as mãos nuas. Ele então, se declarou como governante de Valachan, tomando a posição de poder, e voltando a utilizar seu título de barão. Valachan é um domínio que de muitas formas reflete a natureza conflituosa do próprio barão. Suas terras são em grande parte selvagens e indomadas, refletindo sua natureza bestial. As matas são repletas de panteras, e o domínio é conhecido pela presença de licantropos, os homens pantera. O reino também tem um histórico de brutalidade e violência, repleto de lendas, de monstruosidades e assombrações, o que também refletem aspectos violentos da própria personalidade monstruosa do barão. Após chegar ao poder, o barão rapidamente consolidou sua posição. Usando sua capacidade de transmitir licantropia com sua mordida, em forma de pantera, ele criou uma tropa de leais soldados, homens pantera ao seu serviço, chamando-as de Leopardos Negros. Ele fez um gesto político às três maiores cidades, criando um conselho para lhe ajudar a governar, mas que, de fato, não detém real poder. Para sustentar o custeio de seu governo, pesadas taxas e impostos foram criados, e ele determinava ainda que cada cidade cedesse anualmente um grupo de trabalhadores, para finalizar a construção iniciada por seu antecessor, um peculiar castelo em meio às matas, chamado de Castelo Pantara. Apesar de há muito tempo a construção já ter sido finalizada, até a presente data, o fornecimento de trabalhadores foi mantido, para manutenção do castelo, e trabalho em suas terras adiacentes. O caminho de Urik Karkov veio a se cruzar com a de Lady Adalyn, uma elfa de uma rara estipe vampírica, que afeta apenas esta raça, e que caminha pela luz do dia, escondendo-se da escuridão da noite. Eles formaram uma aliança de interesses, e Adalyn se tornou o braço direito de Urik, chefe da coleta de taxas, e comandante dos Leoparos Negros durante a luz do dia. Para garantir a lealdade e unidade de Malakar, ele colocou também suas próprias crias vampíricas em posições estratégicas do governo, e instituiu uma forma de alimentação rasa para os Nosferatu, garantindo que boa parte da população estivesse sobre sua influência mental. Quando, apesar de tais cuidados, alguma rebelião ocorre, sua máscara de cordialidade cai, e ele revela sua verdadeira natureza bestial e tirânica, para suprimir de forma exemplar estas tentativas de insurgência. Apesar de se tornar o governante absoluto de Valakar, Urik von Karkov jamais superou a perda de Selene. Ele anseia pela humanidade que nunca teve, e tenta lutar contra seus instintos animalismos. Acreditando que poderá encontrar algum consulo na companhia de uma esposa, ele estabeleceu uma loteria anual, na qual cada ano uma das cidades é escolhida para sediar um sorteio, em que todas as mulheres solteiras em idade para casar participam. As mulheres selecionadas por este mecanismo têm a duvidosa honra de se tornarem esposas do Barão Karkov, situação que é imposta mesmo contra sua vontade. Karkov tenta se relacionar com estas mulheres, mantendo sua cordialidade e cavalheirismo, mas eventualmente, suas máscaras sociais começam a ruir, e ele se torna paranoico e violento. Não demora muito para que todas as suas esposas encontrem um fim violento, e ano após ano, é declarado que a baronesa faleceu para a doença conhecida como febre branca, e que uma nova loteria de esposas será realizada. Talvez, a pior ameaça à existência do Barão tenha surgido justamente desta sua doentia busca por uma esposa e companheira. Contrariando as regras de sua própria loteria, Urik se interessou por Nadia, a bela esposa de Felkovich, um recluso arcano que vivia na cidade de Helbenic. Felkovich descobriu os planos do Barão, e tentou encontrar um meio de destruir o poderoso vampiro. Ele criou um artefato, o Gato de Felkovich, uma estatueta que abriga a essência de diversos feridos. Ao comando de uma palavra mágica, ela se transforma em um poderoso tigre dente de sabre, capaz de dilacerar o Barão Urik-Karkov. Mesmo que a palavra de comando não fosse dita, desde que alguém clamasse posse sobre a estatueta, ela se transformaria noite após noite em um grande felim, até atingir sua forma final. Antes que Felkovich pudesse utilizar a estatueta, o Barão visitou o Mago, e lançou sobre este seu olhar de dominação, convidando o mesmo para o Castelo Pantara, onde entregou o arcano às suas panteras para que fosse devorado. A esposa de Felkovich foi transformada em uma vampira, e agora vaga a Valachan a serviço de Urik. O Gato de Felkovich permaneceu com o cadáver do Mago, e seu espírito passou a assombrar a estatueta. O próprio Barão encontrou a estatueta nos arredores do castelo, e colocou-a como uma peça de decoração em seu castelo. Sete noites depois de encontrar a estatueta, ele foi surpreendido pelo ataque de uma enorme besta felina que vagava em seu castelo, uma criatura que ele não pôde controlar e que lhe causou graves ferimentos. O Barão escapou deste embate, e seus soldados afugentaram o tigre de Etzisabri, e a estatueta novamente se perdeu nas matas. Eventualmente, ela foi encontrada por um grupo de aventureiros, que influenciados pelo espírito de Felkovich, confrontaram novamente o Barão utilizando o poder deste artefato. Apesar de sobreviver a este combate e prevalecer sobre os aventureiros, Uri ficou gravemente ferido, e precisou de tempo para se regenerar após este confronto. O próprio Barão usou o tal evento para trocar sua máscara social. Após atuar como governante dessas terras por quase 50 anos, sem envelhecer, já se tornara quase impossível manter sua fachada de humanidade. O ataque foi utilizado como uma desculpa para justificar sua morte, e o próprio Barão veio assumir o trono em sequência, sobre a alcunha de Barão Uri von Kharkov II, supostamente um filho recluso e desconhecido do primeiro Barão. Eventuais suspeitas lançadas sobre a identidade deste herdeiro ao trono, foram dissuadidas com uma brutal repressão por parte do Barão e de seus soldados. Até hoje, Uri utiliza a persona de seu filho, Uri II, para governar. Muitos alegam que após seu primeiro encontro com o gato de Felkovich, o governo de Uri II se tornou ainda mais brutal e tirânico que o de seu antecessor. O fato é que a estatueta do gato de Felkovich continua perdida em algum lugar de Valachan, e nos últimos anos, inúmeras rebeliões têm contestado os atos despóticos do Barão, como suas pesadas taxas e impostos, a cessão de trabalhadores para trabalhar em seu castelo, e sua loteria anual de esposas. Todas as rebeliões e insurgências foram duramente reprimidas, e os rebeldes punidos de forma exemplar. No ano de 740, durante o conturbado período da Grande Conjunção, um grupo de rebeldes tentou efetivamente assassinar o Barão, e conseguiu ferir o Barão Kharkov gravemente. Se os relatos puderem ser confiados, Valachan sofreu terremotos quando Urik foi ferido, e as brumas se ergueram novamente. Urik, contudo, saiu mais uma vez vencedor desta batalha, e quando as brumas retrocederam, Valachan havia sido deslocada pelas brumas, para o sudoeste do continente. Maior parte dessas insurgências tem vindo da cidade de Hothwald, e o Barão suspeita que alguma influência sobrenatural esteja enfraquecendo seu controle mental sobre a população. Apesar de exibir ou forçar o comportamento polido de um cavaleiro, podemos perceber um brilho sádico nos olhos amarelados do Barão, e nos questionamos qual seria sua real intenção em nos revelar tantos fatos sobre seu passado. Percebemos com horror que o Barão não pretendia nos deixar sair de seu castelo, e estava apenas se divertindo às nossas custas, como um cruel felino que provoca e brinca com sua presa antes de devorá-la. E quando ele se levanta e caminha em nossa direção, mostrando suas presas, e sua mão coberta de pelos e garras, lembramos da pequena estatueta que carregamos conosco, o gato de Felcovick, e em desespero, clamamos pela palavra mágica que a transformará em um imenso tigre dente de sabre. Enquanto o Barão é atacado pela criatura, e clama pelo auxílio de seus guardas, aproveitamos do caos para escapar do castelo Pantara, e fugimos pelas matas pela rota mais rápida para longe de Valak. Sem saber quem sairá vencedor daquele confronto, corremos por nossas vidas, até atravessarmos a fronteira para Verbreg, a perigosa terra das bestas lupinas e licantropos. Junte-se a nós, inscreva-se nesse canal, e ative as notificações, e vamos desbravar os segredos da inóspita e selvagem Terra dos Lobos.